Música Música Tiro de meta pro Flamengo Mas jogando ele é profissional Música 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 Até mais. Ele numa finalização, que tinha que chutar cruzado de esquerda, mas optou por atrasar a jogada pra cortar o pé direito. Olha aí o Botafogo chegando. Abre o placar no setembro, Aristides Macedo. Lá vem de novo com o Dilan. Olha o Botafogo, finalizou o Matheus Gabriel. Acelera o jogo pela esquerda, deu uma falta antes. Passa por todo mundo na grande área, sobra pra Dilan Taleiro. Do lado direito, lá vem Dilan pela equipe do Botafogo. Tinta jogada individual, melhor pra Rafael, melhor nada. Dilan com o tibolo 11, olha a bola cumprindo dentro. E a arbitragem marca. Falta pro Botafogo e o cartão pro Raiz. Lá vem o Dilan, lançamento no marido de novo. Lá vem o Colombiano, vem o Botafogo pela direita. Vem com o Dilan Taleiro pelo lado direito, o pedala, vai pra cima de Natal. Trabalhando do lado direito. Lançamento pro Dilan, ajeitou. Olha o chute que vem. Passando passos no lado esquerdo. Lançamento buscando o Léo, buscando o Dilan. Lá vem o Dilan Taleiro, o Colombiano bateu. No campeonato carioca. Ele abre com o Bernardo, o Bernardo faz o cruzamento. Ninguém tira, sobra pra Léo. Dentro da grande área. Muito, né, que ele conseguiu antecipar ali e evitar o cabeceiro do jogador. Aí atrás do... O robozão, Dilan. Ali o traque de cara... Pedro, número 9 daqui... O Botafogo abriu com o Dilan, número 19, pelo lado de... O Dilan, bateu em cima ali do Dilan. O cara, o Tratoube. O Dilan, bateu em cima ali do Dilan. O Dilan, bateu em cima ali do Dilan. Na frente, boa bola, Dilan. Girou no pé. Chega pra aliviar. Heidson. Dilan, de novo, ganhando bem na bola aérea. Trabalha o Lucas. Tá no alto ainda, Lucas Goiano. Bola na ponta do Heidson. Olha o Dilan. Converta. Em gol, né? Porque é o principal. É um convite ao sol daquele jeito. Não tem como. Não tem como. Mas... Pedro, né? Tá pegando a ligada. Se deixar ele soar. Dilan, domina, 19. Grandão ele. Abriu o jogo com o Bernardo. No campeonato brasileiro. Rio de Janeiro, sub-20. Categoria júnior. Assim chamada. Júnior. Nós já meteremos no mês de junho. Chapecoense, Bahia. Bahia, Chapecoense. No dia meia. O cara virou o primeiro homem. O camisacinho da equipe. Como é que você tá vendo? O comportamento de quadrado. Ele que a gente já viu desempenhar algumas funções da equipe. Com papel na cara, né? Tá tomando um solzinho aí. Let's... Mijica! Ah! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.